O 23º Batalhão de Infantaria O Batalhão este ano fez 79 anos aqui em Blumenau, chegamos aqui em Blumenau 11 de abril de 1939, ano que vem completaremos 80 anos e é uma felicidade desde aquela época até agora realmente a presença do Batalhão tem sido uma felicidade recíproca, tanto para a cidade quanto também para os membros aqui dos integrantes da unidade que quando aqui chegam se surpreendem com a calorosa recepção e com os meios existentes na cidade. Tem uma história de muita participação na comunidade, sempre muito presente, a gente sempre recorda com carinho a história das enchentes, onde os soldados, onde toda a corporação teve um papel fundamental no resgate às vítimas, enfim. Mas o senhor também tem uma história, tem 27 anos de carreira no exército e veio do Rio de Janeiro antes de vir para Blumenau, correto? Isso, isso, eu servia, eu sou natural do Paraná, Curitiba, mas naquele momento, ano passado, eu servia na cidade do Rio de Janeiro, no comando da primeira região militar. Eu integrava um comando, eu era membro de um estado maior e esse comando era responsável por atividades logísticas, administrativas, captação de recursos humanos, então tinha uma grande carga ali de trabalho para integrar e propiciar até mesmo maior capacidade operativa para o comando militar do leste ali no Rio de Janeiro. O senhor consegue traçar algum paralelo entre o trabalho feito lá, que era muita questão logística, que já é mais operacional, mas o que poderia, o que traz de experiência boa de lá e que pode ser aplicada aqui? Bom, aí eu tenho que voltar um pouquinho mais, porque como você mesmo falou, aqui é um pouco mais operacional, eu já tive também uma experiência prévia operacional, mais vocacionada ao comando. Durante três anos, dos anos 2009, 2010 e 2011, eu estive à frente da unidade da terceira companhia do 63º Batalha Infantaria, lá na cidade de Tubarão, aqui no sul do estado, então onde eu pude realmente aprender, digamos assim, na prática, o comando de uma pequena unidade, do âmbito companhia. E juntou a experiência que eu fui obtendo no Rio de Janeiro, para realmente integrar um pouco a parte operacional com a logística. Mas o exército, ele evolui muito rápido, a legislação é vasta, é imensa, e isso aí é impossível se apresentar todo ou ter o conhecimento de tudo, e necessito de uma gama e de um time excepcional de militares que aqui dentro me auxiliam e muito a realmente superar as dificuldades, realizar os planejamentos, conseguir todo o apoio logístico necessário, suprimentos, a parte de viaturas. Então, realmente, eu necessito e tenho uma equipe excepcional que ajuda a manter o nome do 23º Batalha Infantaria alto e ecoando no âmbito de Santa Catarina e do Brasil. Que bom a gente saber, a gente tem uma estrutura tão boa à disposição. Falando em termos de militar, em termos de exército, que personagem, que pessoa, o que lhe inspira em especial e que ajudou a seguir essa trilha, esse caminho dentro do exército? Cláudio, isso aí já vem de família. Meu avô foi militar de carreira, meu pai ainda vivo, ainda espero por muito tempo, militar de carreira. Então, realmente, dentro de casa que eu tive a maior inspiração. Começou cedo, começou cedo. Dividir brinquedo, aprender até a sua hora certa de fazer alguma atividade, manter tudo arrumado dentro de casa, disciplina, cumprir as tarefas escolares a contento e, digamos assim, destacando, porque meus pais sempre procuraram que eu tivesse a melhor educação possível, mas também não deixavam, literalmente, a corda correr frouxa. Sempre, digamos assim, ficaram preocupados e cobravam resultados e empenho. E isso auxiliou e veio a moldar toda, auxiliar a moldar a minha personalidade e um pendor ali, que foi quase natural para essa carreira. Eu, de vez em quando, eu brinco com os meus amigos e com meus companheiros aqui do quartel, que eu não sei, se eu não fosse militar, eu não sei o que eu teria sido, porque eu vejo as outras profissões, admiro muito, mas eu não me encaixo em alguma atividade específica. E o que mais lhe encanta dentro do Exército e o seu papel como militar e, ao mesmo tempo, a oportunidade que, nesse momento, por exemplo, o comando de um determinado batalhão acaba proporcionando? O que mais me encanta, eu posso dizer que realmente é verificar o jovem que, no dia 1º de março de todo ano, na vida dos primeiros dias de março, ele entra pelos portões do quartel com receio, com medo, cheio de sonhos, angústias e que, ao longo do ano, ele vai adquirindo confiança, vai adquirindo um novo vigor físico e ele realmente se transforma do final da fase de menino e, depois, ele vira realmente um jovem, praticamente um homem formado e está quase pronto para assumir seus deveres e responsabilidades perante a sociedade. Essa aí, realmente, é a grande transformação. Se fosse possível pegar uma foto do dia inicial, congelar e apresentar a mesma foto, no mesmo ambiente, no militar, ele deixando aqui o convívio, o semblante dele já estaria diferente, já poderia ver completamente as mudanças e isso anima a gente e mantém a gente, digamos assim, vocacionado e preocupado na continuidade do nosso trabalho. A gente percebe muitos amigos que serviram no batalhão e acabam sempre tendo essa relação de carinho com o que aconteceu aqui, enfim, a questão desses valores que foram aprendidos dentro do ser um soldado, de servir a pátria. Inclusive, temos um colaborador, que é o Sônio Robinson-Vitch, ele sempre está aqui, é um veterano. Certo. E, daquele período em que começou a servir, vocês têm encontros ainda entre os amigos da época? Ah, mas tem. Recentemente tivemos o encontro da classe, sumiu a classe, mas o pessoal que serviu 95, 96, recentemente, no sábado, teremos no dia 20, eu falo teremos porque eu estarei também no evento, mas eu não tenho, digamos assim, nenhum mérito no evento. O mérito é todo da própria turma que se organiza, procura com as mídias sociais se reencontrar e faz acontecer o evento. Então, a turma de 49, a classe de 49, terá um evento aqui no dia 20 de outubro, aqui no batalhão, terá um encontro aqui na manhã do dia 20 de outubro, com a classe de 49, assim como também no dia 20 de outubro, a classe de 63 terá um evento na cidade de Gaspar. Então, realmente, alguns eventos acontecem e já está em planejamento a própria atividade relativa aos 45 anos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. O nosso NPOR teve sua primeira turma no ano de 1973, com 45 anos, e realmente celebraremos os 45 anos do NPOR, do NPOR, organizado, logicamente, com a massa por esses então jovens, hoje jovens também ainda, senhores, que fizeram parte dessa primeira turma. Muito legal. O que Blumenau, na sua visão, mais me encanta na cidade? O Blumenau, eu já estive aqui, já estive aqui a passeio, em outras atividades, quando eu estava à frente de Tubarão, eu acabava vindo para cá, mas realmente, à frente, ou ser vindo em Blumenau, é a primeira vez. E fenomenal. A família também adora. O que pode colaborar ainda mais dentro dos seus projetos de planejamento, enquanto estiver no comando aqui, no sentido da cidade, de colaborar com Blumenau. Recentemente, a gente teve até, nós nos encontramos na operação que foi mostrada em relação à segurança da Oktoberfest, a gente percebe, assim, a força da tecnologia, né? Nesse sentido, também, há algum projeto para a cidade? Bom, nós temos, tradicionalmente, deve ter acompanhado em maio, a Força de Ajuda Humanitária, que nada mais foi do que o estabelecimento, no âmbito do Comando Militar do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de uma força, nível batalhão, capaz de atuar em atividades de calamidade pública, desastres naturais. Não só aqui na região do Blumenau, mas como em todo o Paraná e Santa Catarina. Foi escolhido aqui, fruto até de uma situação histórica de integração, batalhão e comunidade, batalhão-cidade, em virtude das enchentes, em virtude das nossas enchentes e deslizamentos de 2008. Um evento de sucesso e que, realmente, extrapolou ali as expectativas. Houve uma integração, Forças Armadas, Forças Auxiliares, Bombeiro, Polícia, Defesa Civil, Prefeitura de Gaspar, Prefeitura de Itajaí, Prefeitura de Blumenau, um evento, realmente, que superou expectativas e que, ao final, ficou-se com gostinho de quero mais. É uma experiência única, né? É uma experiência única e necessita de constante integração, constante treinamento para que não caia no esquecimento e que, quando realmente precise, esteja em condições. Essa é uma contribuição que, constantemente, vem sendo feita e tem que continuar sendo feita. A aquisição de equipamentos que permitam esse tipo de atividade, treinamento e, realmente, capacitação de pessoal e, também, a integração com a sociedade. Nós vemos ali que já tem casos de terceira geração no próprio núcleo de preparação de oficiais da reserva, alunos hoje, que os pais foram alunos, que os avós, que o avô foi aluno do NPOR. E eu não tenho dúvida que, no meio dos outros soldados e integrantes da unidade, temos terceira e, quem sabe, até quarta geração, já, no meio aqui do nosso efetivo. Perfeito. Comandante, muito obrigado pela oportunidade de falar e de a gente também poder mostrar para você um pouquinho mais do Tenente Coronel, que veio aqui para Blumenau trazer a sua experiência dentro do Rio de Janeiro. é uma grande capital e, com certeza, muita colaboração. Muito obrigado. Obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E o batalhão está com portas abertas e à disposição, não só de você, mas de toda a comunidade. Perfeito. Muito obrigado. Nós voltamos a qualquer momento com alguma entrevista tão bacana quanto essa. Obrigado aí por você estar conosco.